E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo também está tudo bem gente, tá? E sejamos todos bem-vindos ao ano de 2024 Já desejando um feliz ano novo Para todos nós e nossos familiares E já pedindo desculpa para vocês Por estar sempre postando meus vídeos atrasados, tá? Eu infelizmente, com dificuldade aqui na internet Tinha vídeo para o dia natal Não teve como postar Passou o natal e não tive como postar Internet com problema, complicação na internet Vídeo para despedida de 2023 Não teve como postar porque tinha problema na internet Não tinha como fazer envio Estou fazendo o vídeo hoje no dia primeiro Não sei nem quando é que vocês vão estar vendo esse vídeo Porque infelizmente a minha internet continua com problema aqui Então é assim, a gente prevê as coisas A gente planeja, né? Aquela meta para conquistar até determinado espaço do tempo E às vezes não dá, não dá conta, não consegue, tá? Então estamos aqui Assim como, por exemplo, eu tinha a meta de limpar até o final de dezembro Isso comecei nesse pensamento e nesse objetivo já praticamente no final mesmo Que era tirar todo esse babassu da minha pastagem Até agora em 2024 E não consegui, tá? Então é assim, a gente planeja E às vezes não consegue Mas e daí se não conseguir? Esse é o que é o mais importante, tá? É você lutar pelos teus objetivos Independente se vai conseguir ou não, tá? Cria-se as metas E luta para conseguir Se conseguir até o dia, bem Se não conseguir, não tem problema Mas continua tentando, tá? O importante é isso Quando a gente entra numa guerra Entra para lutar A intenção é de vencer, tá? Mas vencer talvez Agora desistir jamais E se não conseguir Não tem problema A gente morre tentando E para mudar de vida Nesse ano de 2024 Nós vamos começar com mudanças de hábitos Comportamentos Criar desafio Para que com os desafios Sirva de motivação Para que nós lutamos E vencemos o desafio Em busca de atingir O nosso objetivo E uma das coisas Que nós temos que mudar E eu recomendo Uma das primeiras, vamos dizer Redução de custos Redução de gastos, tá gente? Então esse ano Eu espero Que assim comigo E com outras pessoas Que queiram Mudar de vida Já começamos Com a redução de custos Redução de gastos Desnecessário E já mandando um abraço Para alguns companheiros Que Que mandou mensagem Para mim No Instagram Até no Zap Mensagem pessoal Eu vou lembrar o nome dos outros Vou postar aqui Eu lembro o nome de um Que é o Ivanildo Se eu não me engano Ele mora aqui na região De Tocantins também Aqui próximo Não é tão longe não Acredito que é O Ivanildo Cowboy Se eu não estiver enganado Mais ou menos Está escrito assim Salvei o nome dele assim Ivanildo Um abraço Ivanildo Muito obrigado meu amigo Por estar mandando a mensagem Para mim Por ter também Aceitado a ideia De criar desafios Então o Ivanildo já falou Meu também A partir de agora Comecei a criar meus próprios desafios E depois eu vou te mostrando Então Quem tiver Disposto a mudar de vida Cria aí seus próprios desafios E além dos desafios Uma das coisas que eu recomendo É a redução De custos De gastos À toa E desnecessários E qual que é Os gastos desnecessários Vou só citar Como exemplo Um dos gastos Que nós costumamos fazer E que eu recomendo Que nós paramos de fazer Eu na verdade Já não faço Desde Muito tempo Eu morava em São Paulo Quando eu tinha hábitos Ainda como todo mundo tem De quando querer comprar Alguma coisa Vai lá e compra Um carro por exemplo Custa 30 mil reais A gente vai lá e compra ele 60 vezes Televisão Eletrodoméstico Principalmente Geladeira Sofá Enfim Tudo que as pessoas querem Para dentro de casa Vai lá em uma loja E compra Eu vou dar o exemplo Do carro por exemplo Um veículo Um automóvel Qualquer coisa Que custa ali 30 mil reais E você financeia Em 4, 5 anos E quando vai fazer A conta daquele carnezinho Daquelas parcelas A pagar De 30 ele vai para 50 mil reais Ou praticamente o dobro Ou muito próximo disso Então essa é uma das principais Essa é uma das principais coisas Que eu recomendo Que nós não façamos Não compra Aquilo que vale Um valor X Pelo dobro do valor Então Uma das coisas Que nós temos que fazer É essa Parar de comprar Fiado Com exceção Apenas em duas situações Tá gente Nunca compre fiado Não comprar por quê? Porque tu vai pagar O dobro do valor Daquilo que você está comprando Quando você compra fiado Agora com exceção de que Quando você vai comprar Algo tá E por acaso Aquilo que tu vai comprar É Se o valor é 10 10 mil E a pessoa vai te vender Parcelado em 10 vezes De mil reais Aí está correto Não importa Que você está comprando Fiado parcelado Importa que o valor Que você vai estar pagando Do objeto É o mesmo Então A questão que você tem Que observar Não é que o Ziel Está dizendo Para não comprar Fiado parcelado É o Ziel Está dizendo Para você Não pagar o dobro Pelo um produto Que só vale X Com exceção Tá? Estou falando para você Existem duas exceções Vou te falar aqui Qual é a situação Que você então Pode comprar Fiado E até deve Tá? Quando gente Quando se trata Por exemplo De uma residência Tá? Você mora Em casas de aluguel Presta atenção Muita gente aí Dentro das capitais Cidades, né? São Paulo E outra cidade qualquer Mora Há 20 ou 30 anos Tá? Pagando aluguel 500, 600 reais Até mil reais Ou até mais Tá? E ele tem a oportunidade De ir lá E comprar Pelo uma linha de crédito De algum banco aí Ou seja lá O que seja, né? Para que ele Vá ficar pagando A sua casa A sua residência Durante 20, 30 anos Aí ele olha E diz Não, mas é muitos anos Que eu vou ficar pagando Eu vou passar o resto Da minha vida Pagando Essa casa Tá? Mas nessa situação Você Se tivesse feito Há 20, 30 anos Atrás Hoje Tu já moraria No que é teu E você nunca fez E está pagando aluguel Até o dia de hoje Ah, então Nunca Dispense a oportunidade Se você tiver Como chegar lá E fazer a compra Da tua casa Não importa A quantidade De parcela Você tem que olhar O valor da parcela Se é compatível Com aquilo que tu paga Em aluguel Ou é compatível Com o que tu ganha E tu consegue pagar E no final Desse pagamento Todas as parcelas Que tu calculou E quando terminar De pagar O valor Praticamente Coincide com o valor Do teu objeto E não é no valor Do objeto de hoje Porque a cada dia Que se passa O objeto vai se valorizando Que é a tua casa E além de tudo Tu tem ela ainda Tu vai morar dentro dela Tu vai ter o conforto Tu vai poder fazer O que tu quiser Na tua casa Que ela é tua Ou que seja um apartamento Tá Aí sim Nesses casos Você não fique Pagando aluguel Então A primeira dica Não pagar O dobro do valor Por um produto Que é quando tu compra Parcelado E não ficar Dando o teu dinheiro Para os outros Quando tu pode Dar ele Para os outros Em troca De algo Para ti Pois quando tu paga Aluguel Não teve Nada de retorno A não ser Somente O local de morada O local de descanso Mas Para ti Não teve nada Porque no dia Que tu sair dali Tu sai Sem nada Então Nesse caso Nessa situação Você compra Parcelado sim São duas Eu falei Com duas exceções A segunda exceção Se você for Um motorista Particular Um taxista É um motorista Do Uber É um caminhoneiro É um carreteiro Enfim Agora aí envolve Todo tipo De equipamentos Maquinários Enfim Tudo que tu for Comprar Tu vai montar Uma fábrica De queijo E tu não tem Dinheiro Para comprar Os materiais Tu vai montar Uma oficina De mecânica Mas tu não tem Dinheiro Para comprar Os materiais Materiais Vale 100 mil Reais Ou vale 500 mil Reais E parcelado Vai ficar Em um milhão Mas tu tem Certeza De que O teu negócio É bom E quando tu Botar em prática Tu consegue Pagar As parcelas Que estão ali Parcelas ali De 5 mil De 10 mil Enfim E durante O prazo X Que é o parcelado Quando tu acabar De pagar Teus equipamentos Ainda vai estar Sendo usado Por ti Vai continuar Sendo usado Te dando A mesma Rentabilidade E se tu não Comprasse parcelado Digamos aí Valores muito altos Que são valores De equipamentos E maquinário Tu nunca Iria conseguir Comprar Tá Porque trabalhando E guardando Teu dinheiro Você não iria Conseguir comprar E não com aquela Ideia de que Se for guardar Dinheiro Não guarda Não guarda sim Todo mundo que trabalhar E quiser guardar O dinheiro Guarda E se você não Consegue guardar Então significaria Que você seria Um cara Desorganizado Aí faltaria Administração Tá Então aquele cara Que não conseguiria Guardar dinheiro Ele também não vai Não iria conseguir Pagar prestações Ele ia deixar Atrasar Ele ia pagar Juros De parcelas Mensais Porque ia deixar Atrasar Então isso aí é questão De organização Administração Sobre o que é teu Tá Então Quando eu falo Sobre questão De você Nunca iria conseguir Pagar Maquinários É porque O valor Talvez Seria muito Além Daquilo que tu Vive Ganhando no dia a dia Pessoas que ganham Mil e duzentos reais Por mês Nunca vai conseguir Comprar maquinários Tá E equipamentos Para uma indústria Para uma empresa Para montar Seu próprio negócio Se ele custar De quinhentos mil Para cima De um milhão Mas a partir do momento Que tu tenha Uma linha de crédito Uma oportunidade Talvez Não sei como Talvez Eu não sei como E talvez Não precisa também Comprar Primeiramente Já entrar comprando Nas coisas Mais alta E sim aquilo Que você Consiga Através de algum Financiamento Um valor mais baixo Para que tu vai Escalando Aí sim Tu vai comprar Porque tu sai Daquele negócio De trabalhar Você vai deixar De ser aquele Funcionário Limitado E fixo Ter aquela Renda Ali fixa E estabilizada Parada Sem opção Nenhuma De mudança E a partir dali Tu vai fazer Tuas compras E aí sim Tu vai pagar Parcelado Não importa Que tu vai Pagar o dobro Porque tu vai Ganhar O que tu não Iria conseguir Ganhar Se tu não Faz aquela compra Então resumindo Você já entendeu Eu mastiguei Bastante aqui Já para alguns Que tem dificuldade De entender E entender E aqueles que já Tem facilidade De entender Já tinha entendido Desde quando eu comecei A mencionar Logicamente Então quando é Para você Uso pessoal Presta atenção Nunca se compra Fiado Quando é para uso Relacionado a trabalho E geração de fonte De renda Aí você compra Fiado sim Aí você paga O dobro sim Num produto Porque você não iria Conseguir De outra forma Não iria conseguir De outra forma Aí sim Tá gente Então Esse é meu Meu recado E a minha Dica A primeira Primeira dica Aqui do ano De 2024 Nunca pague O dobro do valor Pelo produto Com exceção Com duas exceções Apenas Duas exceções Que é Para moradia Ou quando é Para geração De renda Aí você pode Pagar sim O dobro Tá bom Então Eu agradeço A todos vocês E peço desculpa Por estar Sempre com dificuldade De postar nossos vídeos Questão de internet Enfim E agradecendo A todos Que acompanham Nosso canal E gostando do vídeo Deixa um joinha Para nós Inscreve-se no canal Ativa o sininho Para receber notificação Dos próximos vídeos Obrigado a todos E até o próximo E o calor aqui Está assim Pingando suor Mas Vida que segue Simbora